Hoje o canal completa 5 anos de idade. Aí eu pensei, hum, por que não fazer um especial? E é exatamente isso que eu tô fazendo. Aí pra comemorar os 5 anos do meu canalzinho lindo, eu vou fazer um bolinho! E bora logo começar isso, porque ninguém tem tanto tempo assim. Esse é o resultado do nosso bolinho! E o primeiro pedaço vai pra... Você que vai se inscrever no meu canal! Pra quem é inscrito também vale. Se você é inscrito, se inscreveu agora, manda um emoji de bolinho nos comentários. E se quiser adicionar mais algumas coisas, fique à vontade. Então foi isso galera, foi uma coisa bem simplesinha mesmo, mas espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! E aí